Oi boa tarde gente hoje eu vou fazer um vídeo bem curtinho porque hoje eu tô trabalhando com garrafa eu tô pintando as garrafas de uma senhora e aí aproveitei para mostrar para vocês aproveitei para mostrar para vocês né a garrafa então gente é o seguinte ó aqui eu passei o prime primeiro eu limpei as garrafas né a garrafa ela trouxe aí eu limpei as garrafas passei o prime e depois o prime gente é esse que a gente passa aqui ó que fica assim branquinho mas você ó meu eu vou fazer só uma mão se você quer passar duas mãos você pode passar viu fica legal esse prime eu não comprei eu fiz o prime caseiro não tem mais não aqui mas eu fiz eu coloquei duas colheres três garrafas eu coloquei duas colheres de cola duas colheres de tinta e duas colheres de é cola tinta farinha de trigo e eu já tenho essa esse eu já tenho ensinando como fazer o prime caseiro no meu canal viu porque aí não precisa comprar porque o prime é caro e aí gente eu coloquei um pouco de água né desmanchei com o pincel e aí chega a isso né porque a gente tem que passar o prime primeiro para segurar a tinta depois eu passei a tinta lilás né deixa essa parte branca porque eu vou cobrir eu vou cobrir como eu cobrir esse aqui ó tá vendo gente esse aqui gente eu cobrir com cordinha de sisal ó com essas cordinhas de sisal ó eu cobrir aí então eu fui e peguei coloquei um bico coloquei um bico aqui ó ó aí ó ai meu Deus eu lembro de uma música ali e se minhas princesas eu tava falando para você né aí ó eu colei o bico é um biquinho desse ó e esse bico aqui era do gripe eu fui cortei a parte do gripe deixei sua ponta aí eu colei né e aqui eu tô colando ó aqui eu vou colando eu vou fazer bem rapidinho porque eu fiz já caiu uma vez e aí aqui ó vou colando ele todinho né até terminar de fazer esse acabamento aí do mesmo jeito gente eu vou fazer aqui também com cordinha de sisal ó aqui também eu vou colocar as cordinhas de sisal ó e vou colando também ó viu vou colando quando eu terminar gente aí vai ficar assim ó poder ter ele pronto ó aqui a garrafa pronta ó a garrafa pronta vai ficar assim ó eu fiz ela só tá faltando mesmo passar o verniz mas eu fiz ela todinha com eu fiz ela todinha com é do jeito que eu falei para vocês né com cobrir essa parte do meu com sisal coloquei a renda ó coloquei o bico coloquei essa miçanguinha de acabamento fiz também aqui ó no garguelozinho da garrafa e aqui eu coloquei o laço né com sisal a florzinha então gente ela ficou muito linda são três desse jeito né ficou muito bonita e eu quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo então continuam se inscrevendo Deus abençoe cada um de vocês continua escrevendo não deixe de se inscrever não deixe também de dar o like gente o like ele é muito importante para mim e também vocês é como é como é que se diz comente né vocês comente porque é assim que o vídeo cresce né gente o trabalho cresce também então que Deus abençoe cada um de vocês olha eu quero falar para vocês que chegaram agora que não estavam no sorteio gente vocês vocês continuem vocês continuem comentando e dando like na boneca do sorteio porque eu vou sortear ela segunda-feira agora e onde vocês vai ganhar e precisa ter o nome de vocês lá né como vocês comentaram e deram e deram e deram o like né então gente é desse jeito e obrigado por tudo não se esqueçam amanhã não sábado tem vídeo novo viu Deus abençoe cada um de vocês